e aí galera beleza nada da bazar na parada com mais um vídeo e hoje eu vou ensinar pra vocês especialmente o pedrinho da tweets a como fazer da noninha caseiro que ele me pediu vamos lá fazer vamos então galerinha vamos fazer aqui o vídeo primeiramente ó vocês vão precisar de um leite condensado duas caixinhas de creme de leite e um pacotinho de suco o meu preferência de morango dessa boa de vocês podem escolher à vontade tá eu vou abrir esses daqui a tesoura e depois eu vou mostrar pra vocês o que é pra fazer tá então galera vamos fazer aqui o danoninho né vamos colocar tudo no liquidificador agora colocar o pó do suco todo colocar o leite condensado quem pediu pra fazer isso aqui é o pedrinho lá da tweet da roxinha derrame tudo coloque tudo o leite condensado ó sempre aperte aqui porque vai que tenha mais no fundo da caixa né ou senão acho que uma colher uma vez fiz aqui para ingrid velho ela adorou se dar no nin caseiro a gente viu o scott spigory né ela não como animis quem quiser assistir a gente viu aquele filme depois a gente namorou bastante e ainda sinto falta dela velho tomara que ela ainda volte pra mim a gente fique junto eu fico com ela ainda e também tomara que arranje um emprego né que tá difícil arranjar emprego jogar dois creme de leite ó coloco o creme de leite tudo isso aqui tá um pouco aguado era pra ser mais grosso um pouco vou deixar mais tempo na geladeira pelo jeito tem creme de leite que a consistência dele é mais durinha só que tá um pouco aguado também ficou fora da geladeira também depois disso tudo gente vamos tampar o liquidificador e vamos acionar ele né agora desliga agora desliga ver como é que tá bem consistência dele também boa ó ó ficou durinho pelo menos mesmo mole daí tem bota numa vasilha e colocar na casa de sorvete mas não tem né que a mãe usa para feijão e da 22 litros mais ou menos no caso eu tô usando esse vidro aqui ó como é que é gostoso ó vou botar quando tiver tudo aqui na vasilha olha como a consistência fica boa dele ó e depois você bota no você botar a consistência para dar no ninho ó tá mole porque só foi feito agora tá um pouco mole deixa na geladeira por meia hora ele fica duro e se colocar no freezer ele vira sorvete é isso aí galera obrigado a todo mundo que assistiu pedrinho valeu por ter dada a dica para fazer do doninho espero que gostem aí vocês deixem aquele like se inscrevam no canal peçam uma receita para fazer e espero que talvez esse vídeo arranje emprego assim como eu né na graça de deus espero também voltar com a ingrid mesmo se a gente se entender nem negócio dela você galera valeu e fui amigas